Milhares de pessoas se reuniram às margens do Rio Tubarão para a tão aguardada chegada do Papai Noel. A expectativa estava muito alta, tanto por parte dos adultos quanto das crianças. E assim que anoiteceu, nessa quarta-feira, o Bom Velhinho apareceu, pilotando um jet ski junto aos duendes, seus ajudantes. E chega do nosso Natal! Junto à chegada do Papai Noel, foi inaugurado o espetáculo Show das Águas, coroando o Natal Luz de Tubarão. Dever cumprido, né? Eu acho que a gente lutou tanto para entregar esse Natal para o cidadão tubaronense, que hoje, com essa chegada do Papai Noel, a gente vai coroar todo esse esforço que a gente teve. Todo mundo sabe da luta que foi, não foi nada fácil. Esse eu acho que foi um dos anos mais difíceis para nós conseguir fazer Natal. Mas, graças a Deus, em parceria com todo mundo, todo mundo abraçou a ideia. População abraçou, comunidade abraçou, comércio abraçou, os patrocinadores abraçaram. E, graças a Deus, hoje nós vamos poder fazer um espetáculo aí que Tubarão merece, tá? Do nível que o tubaronense merece. Eu tenho certeza que a gente sai de um patamar e vai para outro a partir de agora. Tubarão entra num cenário nacional como referência para o Natal, tenho certeza disso. E depois da chegada do Bom Velhinho, foi só emoção. O Papai Noel subiu na ponte Heriberto Ilse, onde recebeu a chave da cidade. E depois foi até o Castelo Diamante e recebeu o carinho do público. Ponto, o que você achou da chegada do Papai Noel? Muito legal. Perfeito. Você gosta do Natal? Gosto. Muito boa. Muito legal. Diferente, foi bem criativo. Foi bem inovador. Que bom. Fui feliz pelas pessoas daqui. A decoração e os eventos natalinos são resultado de muito trabalho, tanto da Câmara de Dirigentes Logistas, quanto dos Comerciantes, Prefeitura e Apoiadores. A sensação é das melhores, né? Estava aqui olhando, muita gente, até fico com um pouco de sentimento que a gente queria entregar um pouco até mais de conforto, né? Mas devido a tudo que a gente passou, o nosso sonho era ter uma arquibancada dos dois lados, cheia, que pudesse atender toda a população, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu, mas a gente tentou fazer do melhor possível. Se você reparar nas margens dos rios, nós temos equipe de bombeiro para segurança, tem tudo. Nós temos várias seguranças em todos os pontos, que é para dar realmente a tranquilidade para o cidadão tubaronense. Para que esse evento aqui seja marcado por algo positivo, seja marcado por algo que jamais esquecido por cidadão tubaronense. O show das águas continua acontecendo ao longo de todo o período natalino, sempre às sete horas da noite.